O processo de reestruturação do futebol profissional no Espírito Santo continua. Nesta terça-feira 22 de janeiro, o Governo do Estado, o Banestes e a Federação de Futebol realizaram a solenidade de abertura oficial do Campeonato Estadual, o Capixabão 2013. Na ocasião, foram assinados os contratos de patrocínio do banco com os clubes. O Banestes, como o Banco do Espírito Santo, apanhando o Capixabão 2013, que acreditamos que vai ser um sucesso igual foi o 2012, e quem sabe agora a participação na Série D, de um clube também capixaba, a gente possa avançar para a Série C, assim no cenário nacional. O Governo do Estado tem investido principalmente no novo palco para o futebol, que é o Estádio Kleber Andrade, um estádio para mais de 23 mil torcedores, uma obra de mais de 100 milhões de reais, um novo palco para o esporte, para o futebol e para a torcida capixaba. O Capixabão, que terá os jogos da primeira rodada já neste final de semana, vai contar com cobertura especial da mídia. A nossa participação vai se dar não só na transmissão dos jogos, que nós vamos fazer alguns jogos pela televisão, ao vivo, vamos também fazer uma série de ações promocionais junto com os patrocinadores, sorteios de ingresso, sorteios de brinde, vamos eleger novamente a musa do Capixabão, foi uma parceria de sucesso no ano passado, foi uma promoção de muito sucesso, a gente vai repetir, e a gente deve também fazer no final a festa, a escolha dos melhores em campo para este ano. A expectativa é que agora a iniciativa privada também faça como o Governo do Estado, e invista no negócio do futebol. O Governo, através do Baneste, está demonstrando prioridade e importância ao futebol capixaba. Então é um milhão e duzentos mil reais, aproximadamente, de investimento do Governo do Estado, através do Baneste, para que a gente possa dar aos clubes uma condição mínima de estarem participando. Mas é importante que as empresas que atuam no Espírito Santo, empresas do Brasil que atuam aqui, empresas de fora do Brasil que atuam aqui, e as empresas capixabas, é importante que a gente crie a cultura de fazermos investimentos no futebol capixaba.